O amigo dele não é meu match, ele não é o match da minha amiga, porque ele é um cara super tímido, não faz parte do que eu mandaria pra Larissa. Ele. E quem você vai votar? Me conta, por quê? Eu vou votar na pessoa que eu acho que não tá entrando muito no jogo, mas eu vou votar na Mayan. Eu vi que realmente ela começou a entrar no jogo agora, mas não tava tanto como todos estão se jogando, entendeu? Bruno. Vai na Mayan, cara. Cara, então... Tem que pensar que não pode eu e tu. Ih! Ele não tinha percebido que ia eu e ele. Aí eu falei pra ele que ia... Se liga que vai eu e tu. Aí, papo é, o bagulho vai ficar gostosinho agora, tá? Faz alguma coisa pra mudar, porque vai eu e tu. Eu ia jogar meu voto fora. Jamais que eu permitiria. Que pensando em votar, em defender, tipo, pra ela não ir comigo, eu vou votar numa opção que eu acho que pode ser de outras pessoas. Eu vou votar, então, no... No Eli. Se ele não tinha outra opção, é realmente essa que ele... Bom, vou te falar, caralho, ele é muito burro, cara. A menina foi lá, falou com ele o segredinho, tá ligado? Não joga teu voto fora, tá ligado? Aí ele... Eu não vou jogar meu voto fora, eu ia jogar meu voto fora, mas pra empatar, porra, caralho! Ele tinha que descer a lenha, filho. Fala, porra, o Eli, porra, não faz porra nenhuma, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou votar no Arturo por isso, por isso, por aquilo, outro. Tanan, 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 tá ligado? Porra, tentar fazer uns cassel, porra. Mas não. Eu não vou jogar meu voto fora, eu não vou empatar. Trovar a B pra poder votar em mim. Agora, amanhã. Último voto. É bem difícil pra mim, porque eu me dou bem com todo mundo aqui. Troca chumbo, troca chumbo. Mas agora eu tenho um motivo do porquê votar e meu voto vai pro Eli. Ai, ai, virou, virou o jogo, aí virou, cara. E votou em mim, então eu só devolvi o voto. Perfeito. Tivemos um empate, né? Resultado da nossa votação. Foi Bruno, com três votos, Eli e Velton. Moleque, a Betina escapou no último voto, moleque. Com três votos também. Esses dois foram os dois mais votados da casa. Com isso... O Eli foi muito burro, pô. Tinha que ter votado no Arturo, pô. Porra. Vinícius também vai da Casa Solar. E o Jean também vai da Casa Solar. Queria muito ir pro túnel, mas não era dessa forma. Queria ir pra um date, algo assim, mas... Infelizmente, tô indo pra... Pra o túnel decidir quem é que vai sair, se é o Bruno. E obrigada por vocês terem se jogado. Aí, vou te falar. Pô, e tá justo esse túnel, viu? Tá justo. Porque, pô, o Eli não se permitiu porra nenhuma. Foi convidado pra Suruba. Foi convidado pra Pirâmide. Foi convidado pra, porra, pular amarelinha. Foi convidado pra Seleção Brasileira. Foi convidado pra ser padrinho de casamento. Não aceitou porra nenhuma. Esse outro doidão também só ficou de casal com a menina. A menina pegou todo mundo, bateu a neurose do caralho. Porra! Experimento aceitado participar dessa brincadeira com a gente. Carado, mané. Espero que tenha sido ótimo. Boa sorte. Um beijo pra vocês. Parada, moleque. Tchau, tchau. Tô me sentindo mega culpada. Porque eu juro, eu botei pelo lado de lá. Eu achei que você não fosse ter voto de verdade. Eu não achei que ninguém fosse votar em você, então... Relaxa, mano. Tô, tipo, me sentindo real muito culpada. Você falou que ele tava certo? Não, ele tá certo como ser humano, tá ligado? Mas é um jogo de putaria. Ele vai ser punido pelo jogo da putaria se ele não fizer putaria. Concorda comigo? Tá ligado? Eu concordei pelo momento dele. Mas ele vai ter que arcar com o que ele tá fazendo. Ele não tá participando de nada. De nada. Ele não tá pegando nem ninguém, pô. 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 Obrigado.